Música Sim, meu coração já se perdeu Nesse universo que sou seu Eu não consigo sair Estou preso Preso Não, não diga que pode mudar Desculpas não vou escutar Depois de tudo que senti Pode vir, destruir, só se ilude, ilude, ilude Só restou, acabou, se tornou, se acostume Não vou mais te escutar Só se ilude, ilude, ilude Pronto estou, se esgotou O seu medo é um perfume Só se ilude, ilude, ilude Se tornou seu costume Seu medo é um perfume É aqui que isso acaba Só se ilude, ilude, ilude Se tornou seu costume Seu medo é um perfume Não pode mais escapar Eu sei Tudo que fiz por ele, eu sei Mas não mereço mais sofrer Por causa disso Por causa disso mudei Não vou mais te escutar Só se ilude, ilude, ilude Pronto estou, se esgotou O seu medo é um perfume Só se ilude, ilude, ilude Se tornou seu costume Seu medo é um perfume Não pode mais escapar Não pode mais escapar Legenda Adriana Zanotto